O terror dos modinhas Ela é independente, gatona inteligente Dançando bagunçamente, de quem para pra olhar Focar na faco, no trampo, por foto ou vários planos Mas todo fim de semana, só quer saber de dançar Quando hoje eu tô com as amigas, a rabela quer jogar Ela joga a raba, vai quicando também Dançando e dançando, seduzindo a gente, não tem pra ninguém Ela joga a raba, vai quicando também Dançando e dançando, bagunça sua mente, não tem pra ninguém Ela é independente, gatona inteligente Dançando bagunçamente, de quem para pra olhar Focar na faco, no trampo, por foto ou vários planos Mas todo fim de semana, só quer saber de dançar Quando hoje eu tô com as amigas, a rabela quer jogar Ela joga a raba, vai quicando também Dançando e dançando, seduzindo a gente, não tem pra ninguém Ela joga a raba, vai quicando também Dançando e dançando, bagunça sua mente, não tem pra ninguém DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ela é independente, gatona inteligente Dançando bagunça sua mente, de quem para pra olhar Focar na faco, no trampo, por foto ou vários planos Mas todo fim de semana, só quer saber de dançar E aí